Olá pessoal, tudo bem com vocês? O papo de hoje começa com esse gráfico feioso que é do DI Futuro. O papo será sobre a via, atualização semanal, que faltou falar no final de semana passada. Hoje que é dia do Fibonacci, então eu que tenho um apreço muito grande por Fibo, tanto no mercado financeiro, para tentar ali estipular algumas retrações e também algumas expansões, mas também na vida, matemática, simples, sensacional Fibonacci. Então parabéns a todos que são fãs do Fibo. E hoje é dia 23, pré-Thanksgiving. Então se você tem uma cultura americanizada na sua família, um ótimo Thanksgiving para você, um dia de ação de graça, comi lanças nos Estados Unidos, Peru, para tudo que é lado, Graving e tudo mais, farofas e afins. Eu que tive um bom período da minha vida, eu morei nos Estados Unidos, o basquete me deu essa oportunidade e sempre sou muito grato ao esporte por isso. E dentro, quando eu fiz faculdade, isso por volta de 2013, 14, eu fiz faculdade numa cidadezinha da Carolina do Norte, que fazia divisa com Carolina do Sul. É uma cidade bem conservadora, por sinal, tinha bastante campos de algodão e de tabaco, mas também uma cidade gigantesca, uma sede, uma capital, perdão, bem cosmopolita, chamada Raleigh e Charlotte, que tinha o time da NBA, que tem o time da NBA ainda. Então eu pude vivenciar bastante essa experiência do Thanksgiving. E uma que me marcou bastante foi que nós da faculdade visitamos uma casa abandonada, de uma comunidade local e tivemos que... tivemos não, né? Tivemos um prazer, na verdade, né? Nossa atividade comunitária, que lá é muito forte, tanto de faculdade como em empresas privadas, né? E diversos grupos fazem ações de graça, de fato, no dia de ações de graça do Thanksgiving. E a missão mais difícil que nós tivemos nesse Thanksgiving era limpar o escombro de uma casa, tá? Nós fizemos a limpeza dessa casa abandonada, porque ela seria reformada e doada por uma família da comunidade local. Então imagina o time de basquete na faculdade, só gigante. Eu sou mais anão, eu tenho 1,82, né? Nós limpamos uma casa relativamente grande, tá? Quintal e interno. Limpamos tudo, até tiramos taco, tá? Porque lá tem muita casa com taco e também muita casa de madeira. Fizemos uma limpeza hercúlea lá, durou, se não me engano, 2 dias. E aí logo nas semanas seguintes a casa foi reformada e entregue pra uma família da comunidade. Então bem legal, sensacional essa data. No Brasil aqui, o máximo que a gente tem de eventos no Thanksgiving, eu acho que é comi-lança. Não sei se você tem a cultura na sua família aí de doar, né? Vestuário, alimentos. Mas a gente, o que mais se aproxima do Thanksgiving aqui na nossa cultura brasileira é o Natal. Eu acho que o que mais chega próximo do Thanksgiving americano ali, eles que tem os dois, né? A única diferença é que o Thanksgiving lá, em sua grande parte, tá mais ou menos frio, tá? Não é frio. Tem ali um solzinho ali a colar, depende de onde você está. Agora não, o Natal é a friaca. Não tem jeito de você ficar visitando, fazendo trabalhos sociais no Natal em sua maior parte. O Thanksgiving lá é mais social dessas atividades. Então muito legal, eu que tive essa experiência bem interessante em um miolo dos Estados Unidos bastante conservador. E depois me mudei pro outro extremo progressista que foi San Diego, Califórnia. Então tive os dois mundos muito bem representados, o que foi uma bela e rica experiência. Então o Thanksgiving é sempre muito especial pra mim. nos dois polos, tanto na Califórnia como na Carolina do Norte. Grandes exemplos de solidariedade e de envolvimento, civismo. É bem legal, bem legal mesmo. Aqui no Brasil, como eu falei, acho que o mais próximo seria o Natal. Porque cá entre nós o Natal aqui no Brasil tá um calor do caramba. Então dá pra gente fazer os serviços comunitários tranquilamente, além de engordar pra chuchu, né? Mas vamos lá. Pessoal, vamos falar sobre juros futuro, que eu tenho o seguinte, né? O seguinte ambiente do juros futuro eu tenho projetado aqui, tá? Então vocês já conhecem esse gráfico. Ele representa aqui todas as movimentações do mercado pragmático em relação às PECs. Então tá as três PECs aqui. E a PEC da transição ou PEC fura-teta, enfim. Já tá chegando nas suas máximas, tá? No seu alvo, que é o projeto da PEC dos Precatórios e também da PEC dos Benefícios. Então o mercado pessoal pragmático, Lula ou Bolsonaro, por isso ficou igual às PECs, né? Se vocês estiverem se perguntando aí em casa, mas o que foi essa alta aqui, ó? Essa alta foi a PEC kamikaze, frustrada, né? O Paulo Guedes jogou ela no lixo naquela época, mas depois nós tivemos o quê? O Putin, tá? Então essa abertura entre PECs do nosso juros foi PEC kamikaze ali em janeiro, fevereiro, que murchou, até foi pra março, murchou, só que aí em março veio a crise Rússia e Ucrânia. Aí abriu de novo, pós-evento Rússia e Ucrânia, todo mundo ficou sabendo o que aconteceu com o juros, fechou. Pós-PEC 1, que é a Precatórios, fechou. Pós-PEC 2, Benefícios, fechou. E eu tenho como ambiente, como cenário base, que a gente vai fechar os juros. Pós-PEC da transição. Simplesmente a história rima, não se repete, tá? O IFR já está aqui em sobrecompra, tá? Assim como esteve nas outras duas PECs. Então eu espero que a gente tenha aqui dias e não semanas de tensão nos juros. E aí ele tende a achar a sua máxima. Qual máxima, pessoal? 13,85, 14,1, 14,25. Tá? Juros futuros aí de 2028. Lá no gráfico da via, pessoal, olha, o juros está arrebentando para cima e ela está um pouquinho longe. A via está longe, distante do fundo da PEC dos Benefícios. Pelo juros, está pedindo renovação dessa mínima, tá? Está pedindo aqui R$1,36, R$1,27, que é meu alvo para o ano que vem. Se as coisas continuarem como estão. Porém, nós sabemos que PEC fiscal faz fluxo de curto prazo. Foi assim em março, tá? E foi assim também aqui na PEC dos Benefícios. E se eu voltar para a PEC dos Precatórios, pessoal, no caso da via, não funcionou alta. Por quê? Nós tivemos naquele momento, né? Do terceiro trimestre, nos resultados e quarto trimestre na economia real, as provisões trabalhistas. Então foi um fantasma que foi tirado do armário e aí a via despencou, tá? Então o que eu vou colocar para vocês? No curtíssimo prazo, passou a PEC, pessoal. Olha, tem o R$2,8 e o R$2,47 e o R$2,76, que são, eram, porque dois já venceram aqui, suportes. Então são suportes aqui, é o sinal de certinho, tá? E qual que é o alvo para o Halena Thalina, pessoal? R$4,10 máximo, tá? R$4,10 máximo. Errei. O juros está pedindo nova mínima. Se viermos para a nova mínima, pessoal, aqui ó, já em 2022, teremos R$1,36, R$1,27. Eu não tenho para 2022 esses R$1,36, R$1,27, mesmo juros pedindo. Por quê, pessoal? Porque eu, como o preço não rompeu a mínima dos benefícios ainda, da PEC dos benefícios ainda, eu tenho que o juros vai descer mais rápido do que a via vai romper a mínima, tá? Então estamos aqui à beira, porque político, pessoal, se importa com juros e dólar. Então esse juros, onde está, acelera os trabalhos em Brasília, tá? Acelera, porque faz mal, certo? Pega mal, beleza? Então eu acho que logo, logo a gente deve ter um enxugamento desses juros. Assim que a PEC for consumada, enxugou os juros, a vida volta a ser sorridente aqui para a via. Então eu não tenho mais esses suportes em amarelo. Eu vou trabalhar de uma maneira mais, entre aspas, conservadora, somente com R$2,8. Como já tocamos todos os suportes, então R$2,8 aqui é o certinho da Amazon, onde eu acho que os preços vão inverter. Nós já fizemos aqui um grande A, B, igual a CD. Ainda não fizemos, está aqui em R$2,6, para não ser não coerente com vocês. Então R$2,6, R$2,8 é o alvo, até que essa PEC for consumada. E aí eu tenho como a parte inversa para os touros. R$4,10, pessoal. Pegou R$4,10 aqui, aí a melhor venda seria no R$4,10 por hora. Tenho R$2,6, R$2,8. Se eu estiver certo, é o cenário base. Errei R$1,27, R$1,36. Sem mais, sem menos. Certo, pessoal? O cronograma é positivo para as ações de consumo e varejo. No final do ano, geralmente, tem o tal do Rally Natalino. Então esse Rally desse ano, pessoal, não vai reverter para alta, mas vai retestar as máximas de março. Tudo isso eu vou explicar melhor no treinamento que eu vou lançar no dia da Black Friday. Se vocês ficarem curiosos, enviem e-mail para mim. Vou deixar o e-mail na descrição. Beleza, pessoal? Fora isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.